A mulher é um ser sublime, é um ser abençoado por Deus. A mulher tem assim muitas condições. A mulher é guerreira, a mulher é determinada, a mulher aguenta qualquer situação. Qualquer problema que tem, é a mulher que está à frente. É a mulher que é o arrimo, ela chega e define e decide. A mulher é dona de uma sensibilidade ímpar e de uma intuição absoluta. Que Deus abençoe a todas nós mulheres. Um grande abraço da amiga de sempre, Edir Salles. Sim, vamos mais. Mulher! Olelê! Uhul! Dois, entrem, sentem. Sinta uma desveriatura aqui. Aqui chega, soco na porta, pontapé. Dois, um. A mulher é um ser sublime. Por isso é doido. Eu ficar séria é quase impossível. Eu tô aqui junto pra aparecer. Peraí, então é de lado, né? Peraí. É, primeiro te dar. Gente, que energia, né? Mas eu gosto. É, eu nem sou mãe. Eu adoro o que eu faço. Eu acho que o dia que deixa de trabalhar, acho que eu... Eu acho que ninguém é exagerado. Não é legal. Soco, eu acho que eu acho que eu preciso no fim do��ador. Tchau!